Fala aí pessoal, muito bom dia, 9 horas e 3 minutos, conteúdo para a área de membro, hoje é dia 27 dos dois, domingo, tá bom, eu vou fazer, estou fazendo esse vídeo para vocês, mas antes, já coloquei, está vendo, 0 segundo, bom dia pessoal, veja a XRP USDT agora, dando entrada, e é isso que nós vamos te mostrar aqui agora em vídeo, está vendo a XRP, rompeu essa LTB e está seguindo a tendência, acredito eu que ela vai buscar aí uns 5 a 8%, beleza, sempre sair antes do topo máximo, então fique atento a XRP que pode dar um bom lucro, e vamos dar um giro aqui, falando das, eu coloquei na madrugada por volta das três horas da manhã, a SXP USDT e coloquei a voxel também, o país estourou de preço para cima, está vendo, eu fiz em texto, eu fiz em texto, eu falei dela aqui ó, ela deu sabe quantos porcento, porque eu estava deitado né, na cama, aí eu vi, aí eu passei ó, deu 6% já aqui ó, que é a X, é a X, é na verdade é SXP no par USDT, beleza, ela deu um bom lucro aí já ó, eu vi essa análise na madrugada, qual foi a outra, a voxel, a voxel também eu falei da mesma forma, eu estava deitado, entrada, e aí eu coloquei um texto para vocês lá falando ó, é a vox deu entrada, eu falei anteriormente 10% pessoal, ela veio, buscou mais ainda ó, que ela deu outra entrada na madrugada, já deu aí em torno de 27%, maravilha, então vale a pena ser membro do nosso canal, vale muito a pena a STS ó, a STR, o SDT, a voxel não entre agora nessas que eu falei, a voxel não entre, vamos ver umas que dá para entrar agora, olha só pessoal, a ST, a STR ó, eu falei dela aqui nessa região ó, na última análise, falei dela aqui, ela foi, ela buscou, deixa eu ver quantos porcento, se você não se desesperar, você não perde dinheiro nesse mercado, ela buscou em torno de 1%, depois corrigiu, mas eu acredito que ela ainda vem buscar aqui em cima, tá bom, e agora está uma melhor região de entrada para quem quer entrar nessa moeda, é a STR, beleza, então fique atento nela aí ó, que ela pode dar em torno de 6% aí, beleza, num day trade, então, a STR, beleza, aqui o nome aqui ó, a outra que falamos aqui também, é o, a IUS, no pau SDT, a IUS também pessoal, deu um bom lucro e está seguindo a tendência ó, tá vendo, ela já deu lucro aqui, eu falei ó pessoal, ela rompeu essa LTB, aí ela subiu um pouquinho, deixa eu ver, ela deu em torno de quantos porcento aqui depois do rompimento, deu 1.16%, mas eu acredito que ela venha buscar aqui esse alvo que eu falei ó, tá vendo, já está andando sobre isso, quem não se desesperou e não vendeu, a moeda está seguindo, e ela ainda está seguindo a tendência, quem não entrou, aqui uma região de entrada também, na IUS, tá bom, aqui o nome da moeda ó, IOS ó, o SDT, que é a IUS, tá bom, então, é mais uma oportunidade para você estar acompanhando aí nesse domingo, tá bom, vamos dar uma olhadinha, na, não sei se assim pronuncia, o SDT, deixa eu ver aqui, na verdade é, é isso mesmo, o SDT, não está aparecendo aqui, acho que é CREN, o SDT, aqui ó, só que ela tem na CUCON essa moeda, está vendo, está dando entrada também ó, maravilha, eu vou até botar na área de membro agora que estou gravando o vídeo, para vocês pegarem aí ó, viu CREN, vale a pena ser membro desse canal ou não vale, o SDT, é, operação, entrada, agora, vou botar aqui ó, Exchange, COCOIN, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da COCOIN também pessoal, para você poder, está fazendo o cadastro na COCOIN, beleza, sempre eu boto aqui ó, não garantimos lucros, a gente não pode garantir lucros em mercado nenhum, porém, se a gente estudar, a gente tem o melhor acerto, então essa moeda está indo, ela só tem na COCOIN, beleza, vou até colocar na área de membro lá agora, gravando o vídeo, está vendo que vale a pena ser membro desse canal, vale a pena ser membro desse canal, tudo aí ó, na gravação para você ó, está vendo, deixa eu colocar aqui visibilidade, 3 de 30, entrada, a cripto, se você ver zoado de fundo pessoal, porque o pessoal está trabalhando lá na reforma do estúdio, aqui da fazenda, reforma não, fazendo o estúdio aqui na fazenda né, beleza, vou botar aqui o, e aí ó, para vocês pegarem, viu que vale a pena ser membro desse canal, top de linha, esse vídeo aqui, eu vou colocar para a área de membro, e também vou dar uma força lá, o pessoal do público pessoal, esse aqui eu vou liberar para o pessoal do público também, claro, depois que eu vou postar para vocês na área de membro né, o pessoal que nos acompanha lá também, acreditar que realmente o 3 de 30 funciona, e aí quem quiser vir, as portas estão abertas, não é verdade? vamos dar uma olhadinha de mais um aqui, para a gente poder encerrar esse vídeo, para você pegar, CLR ou SDT, são as moedas também que dão as oportunidades boas, ó para isso a CLR pessoal, estourou para cima, mas fique atento nela ó, está vendo que vale a pena ser membro, desse canal? pessoal, eu falei aqui ó, quem não se desesperou, e não vendeu ela por bacatela, eu falei nesse rompimento, ela deu ó, 4.33%, mas eu falei pessoal, que o alvo dela seria aqui ó, entendeu? Então você não tem, aqui ó, então de 7%, então você não pode ter medo de correção pessoal, tem gente que tem medo de correção no lucro, quem saiu aqui ó, quem saiu, entendeu? Se você pegou aqui já 4%, e pegou esse lucro e viu, e você identificou que ela corrigiu, beleza, você sai aqui e recompra embaixo, mas tem gente que ele entra aqui, suponhamos que ele entrou aqui, aí a moeda corrigiu, ele vende, aí chega aqui e a moeda sobe, entendeu? Então você não pode ter medo de correção, de correções, segura a sua estratégia, segura a sua estratégia aí, beleza? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, para eu postar logo na área de membro aí, para você poder voar e lucrar nesse mercado, e eu vou também colocar lá no público, para as pessoas acreditarem, beleza? Então é isso, um abraço e até mais, vamos embora!